Fala galera, aqui é o Gata trazendo mais um vídeo de GTA V pra vocês e mano, só queria avisar que eu vou fazer live numa nova plataforma mano, recebi uma proposta muito top aí da Trovo, então eu criei uma conta lá e peço aí né mano, o apoio de todos vocês, porque vai rolar uma live aí nesse sábado, dia 1º de maio e a partir daí mano, vai ter live todos os dias, jogando vários jogos diferentes e sim, vai ter GTA mais de uma vez por semana hein mano, vai ser top, vai ser da hora, então mano, aguardo demais vocês aí E aí no primeiro link na descrição, é só clicar, criar sua conta e me seguir, que você já vai receber a sua notificação no sábado às 14 horas, fechou? É nóis então e vamos pro vídeo É mano velho, esse golfe é meio manco né mano, demora pra chegar a 200 até na descida, e mano, o negócio é o seguinte, tem muito tempo que eu não dou uma atençãozinha pro meu chevette mano, tem mó tempão que eu não tiro ele da garagem, então velho, eu acho que no episódio de hoje, vou dar uma atenção pra ele tá ligado? Tá lá na garagem do Detran, tem tempo que tá abandonado lá né mano, vamos aposentar um pouco o golfão né, pra dar um rolezão de chevette, tô com saudade mano, o carrinho é da hora, o carrinho é legal, tamo chegando aqui no Detran já, o movimento aqui é intenso né mano Ó, e o que vocês acharam da nova válvula de prioridade do golf mano, tá espirrando igual o... igual o 2JZ mano, só que é claro, é falso né mano, eu não sei, eu tô demorando pra acostumar e eu tô achando um pouco estranho velho ainda, mas enfim, bora guardar ele na garagem aqui e tirar o chevetão E aqui tá meu chevetão, mano, o que que aconteceu com as rodas desse carro velho, na moral? Fih, tem tanto tempo que eu não ando com esse carro, que eu nem sei o que que fizeram com as rodas dele mano, será que roubaram, o que que deu? Nossa mano, que bagulho estranho velho, tá com a roda original, ainda tá vermelha, olha as ideias mano, eu sei que ele tá muito feio, tá ligado? Eu vou aproveitar que eu tô aqui do lado da oficina e já vou trocar essas rodas aqui mano, vou falar com o mecânico lá, ver se a gente consegue um desconto aí né mano, tá ligado? Vamos trocar essas rodas aí velho, Maria, tá pipocando igual uma pipoqueira, ó o golfão vermelho, que doido velho, bonito hein, deixa eu ver, acho que eu vou parar o carro aqui Deixa eu ver se os caras vêm me atender, dois mecânicos ali mano, mas os caras tão meio esquisitos ali, de mãozinha dada, que que é isso mano, olha lá, ih rapaz, sei não hein Opa, beleza amigo? Beleza, tá tendo roda aí? Rapaz, roda sempre tem amigo Rapaz, roubaram as rodas do meu chevet, tô querendo botar as rodas de novo aí Beleza, deixa eu ver aqui, se o mano aqui tá à disposição, beleza? Fechou, valeu Ó o caminhãozinho de entrega aí ó, entregar a peça pras mecânicas Cara, pior que dá grana essa parada de caminhoneiro de entrega velho, só que é aquilo né, tem que ser no período certo né, que tá aberto a entrega Eu como tenho azar, sempre tá fechado mano, é cabuloso Opa chefia Beleza? Beleza É se você encostar ele ali, na pontinha ali, na porta ali, que ele daqui a pouco chama você, beleza? Não, valeu Valeu Ô louco moleque, olha o camaro lá dentro Mano, esses mecânicos sempre tem uns carros bem exóticos né velho, uns carros bem loucos Aquele golfe vermelho, eu certeza que é de mecânico Bom, chefia, tá avisado, viu chefia? Fechou, valeu Assim que sair o golfe ali, você bota o seu cheveto, beleza? Beleza É, o golfe não é de, não é de mecânico, é de cliente, mas enfim, tá bonito pra caramba E essa Volvo zona aqui, é de vocês é? Rapaz, parece que o cara, o cara pegou o carro do pai pra vir pra... Mano aí mecânico aí, anda ele aí Volta o fé, tá mais zona dela rapaz Esse Audi aí tá pra maldade hein fi Tá da hora o bicho Tá nada mano Que isso porra E o pior que nem é meu É do dono aí da oficina aí Aí tu fica dando rolê com o bicho é? Não, porque eu tô sem carro, aí eu já se ajoelhei e pedi a ele pra ele me prestar o carro pra atender o chamado Cara, que nave hein Eu tô de pé velho, tô pra comprar um Audi ou uma BMW, eu tô escolhendo ainda Já testei o Audi, o Audi é bom, mas ainda vou testar a BMW Tá bom demais moleque, os carros dos donos da oficina é emprestado, só alegria Olha lá como é que o bicho sai rápido fi, tu é doido Aô, abraço Beleza mano Precisa de ajuda? É, eu tô esperando aí o rapaz do Golf aí terminar de turnar pra eu levar o Chevette pra trocar roda, é com você? É comigo, comigo mesmo Não, beleza É que rapaz, roubaram minhas rodas, velho Eu não sei o que aconteceu, eu guardei esse carro aí na garagem lá do Betran e sumiu, velho As rodas do carro, eu falei, mano, tu é doido É, que teve um ladrão aí que entrou nos estacionamentos, tá ligado? Roubaram dos meus carros também Aí agora tem que trocar, cara Não, e ainda me colocaram uma roda vermelha, pelo menos não deixaram no chão, né velho Ainda bem que você não encontrou o carro no bloco, né cara É, os caras são gente boa esses ladrão aí É Pelo menos bota uma rodinha no carro Tá tranquilo Piscinazinha da hora, hein, mano Porra Top Tem jeito não, mano, é encardido, nem adianta passar o pano não, velho Porque é sacou dele mesmo É que é o padrão, eu sempre passo o pano antes de mexer no carro Pra gente conseguir ver certinho as paradas tuas É, tô de zoa, pô, relaxa Não, mas a cor, oba, a cor tá bonita, cara É tipo um creme, tá da hora É tipo uma geladeira véia, né Encardida A geladeira da minha avó Não, mas tá da hora Vai ficar da hora com a roda aí, né, velho Tinha umas roda massa, cara Vou passar na JDM New aqui pra... Fechou, fechou Você vê aqui Tem algum estilo em mente, uma taluda, uma racing Então, velho Eu não sei Vai passando aí que eu acho que eu vou achar uma da hora, mano Tem muita roda doida nessa oficina Tem, tem BBSzinha Ah, BBSzinha Bacana essa aqui É, só que aí o carro fica mais velho ainda com o BBSz BBSz parece que envelhece o carro, né, cara Parece, cara É, porque ela vinha nas Paraty, né, ela vinha nos golzinhos Acho que vem em Santana também É uma roda datada, né Tipo isso Ainda que remete à época já Sim, sim Mas se você for montar um carro de época, é bacana, né É, fica legal Mas aqui o estilo é mais racing, você vai botar de lado? Cara, é tipo assim, né Ele é meio fraco, esse chevette Não tem nada no motor ainda, mas Tamo aí, né Sim, sim Ó, essa roda é legal, eu curti, volta uma aí Essa aqui? É, acho que ficou legal Pode ser essa mesmo Ficou bacana Ficou discreto Ela é pintável, você gostaria de ver umas cores nela? Cara, pior que essa cor ficou perfeita, velho Pra mim, eu acho que nem precisa pintar, não Então eu vou aplicar essa roda aqui Fechou É, mais alguma coisa que você gostaria de ver? Ou só roda mesmo? É só isso mesmo Eu vou ver aí, né Se eu voltei mais tarde aí com algumas peças, eu não sei Pra poder dar uma mexida no motor dele Que ele merece, viu, cara Merece, pô Chevetinho aqui, esguerreiro Tá abandonado na garagem, esse carro aí Resolvi tirar ele da garagem Tá com muitos carros lá, moço? Pior que não, cara Eu tenho um sapão Vilma Saveiro Ah, bacana Bacana, bacana Tô vendo aí Só que tá difícil juntar dinheiro, viu, cara Pra comprar umas coisas melhores Tá trampando de que aí na City? Minerador Ah, minerador é difícil mesmo Tá ainda mais com os assaltos que eu ouvi dizendo que tá tendo aí Pois é, cara Tá foda Mas até que eu tô conseguindo me virar um pouco, cara Andando sempre falando no radinho e tal, né Ah, porque os moleques avisam, né? Os esquemas Já tamo comunicando direto com a polícia também Quando tem algum bandido na área E aí, tamo pegando aí, velho Ah, que bacana, cara Tamo pegando Aí é top É Vou te passar a fatura das rodas, demorou? Fechou, fechou Confere aí pra mim, 2,5 2,5 Aí, meu querido, bom rolê com a nave aí Falou, valeu aí E boa sorte lá na mineração, mano É nóis Valeu, valeu É, galera O Chevette com as rodinhas novas, mano Deu até gosto, velho O carro ficou bonito Ficou da hora Ficou diferenciado E, mano Na moral Bora comprar uma turbina pra esse carro, velho Tá merecendo, vai falar Ele até que anda bem, né, mano Ele não é tão xoxo assim, mas Eu acho que com a turbina, cara Ele vai ficar mais brabo, velho Vai ficar da hora Chevette original é, mano Chinelação demais, velho Tu é doido Vou parar aqui, então Eita, poxa As polícia Ih, rapaz Mão na cabeça aí, mano Boa tarde, senhores Boa tarde, tudo bom com o senhor? Ótimo Como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Esse cara curte uma erva aí, velho Deve ter ficado aí Tipo Deles aí, se não é meu não, velho Não, não é teu O carro é teu? Se quiser pegar isso aí Não, cara O carro é meu, mas Tipo assim, eu não tinha conhecimento Que tinha isso aí no porta-mala, não Ah, não tinha conhecimento Não, peço até desculpa aos senhores aí Pode abaixar a mão aí Caraca Tem CNH? Tenho sim Dizem que botaram coisa no carro dele Saquinho de maconha Tem um saquinho de maconha no porta-mala aqui Mas é porque, assim, eu ando muito com os mineradores aí Que os caras são meio duvidosos Aí pode ter ficado aí Mas, sério mesmo E pra que você tá andando com eles, pô? Não, mas Pode considerar um farmão, não Só não pode ser dos três Não, não vou prender ele, não Pode levar Leva esse negócio aí, mano Não quero isso no meu carro, não Só tira dele aí Vou tirar dele aqui, relaxa É que, na verdade, tipo assim É uma semente Uma semente virar vários Várias plantas, entendeu? Virar várias unidades, sabe? Tá te liberando dessa vez aí Mas não quero vencer de novo andando com semente de maconha, não Não, que isso Eu vou ficar de olho agora no porta-mala do carro É porque eu acabei de voltar da mineração Aí sabe como é que é, né? Beleza, então Não tinha olhado ainda Mas desculpa mesmo aí Eu não gosto dessas coisas, não Valeu, viu? Obrigado aí pela compreensão Valeu Caraca, moleque Quase que nós rodamos agora, velho Tu é doido, filho Mano, o pior é que essa parada é minha, velho Vocês lembram que eu plantava, mano? Pois é, tu há um tempo sem plantar Porque não vale tanto a pena, né, mano? Tipo, é meio complicado O rolê pra fazer é tenso E eu não tenho um carro tão grande Na verdade até tem essa veira agora, né? Mas na época que eu plantava eu não tinha, enfim E, mano Isso é louco, filho Eu tinha que ter dado uma olhada no porta-mala do Chevette Nossa, velho Mas, enfim Vou parar aqui E agora eu vou fazer uma ligação, mano Na moral Fazer uma ligação, não Vou mandar na OLX aqui Bora ver, né? Se aparece Algum doido aí, né, mano? Tá, né? Pegar o contato desse cara aí, ó Cebolinha 397556 Cebolinha Drifter Bora mandar mensagem Beleza Escrevi erradão ali Vi seu número Então Tava precisando comprar uma turbina Tem disponível? Caraca, mano 10k é crana, filho Mas Tá, né? Quase o preço do Chevette, mano Tá de sacanagem Depende do seu bolso O cara ainda zoa com a nossa cara, mano Fela da mãe, mano Ó as ideias Encontrando o Detran Pode ser? Pode Tô aqui do lado Fechou Então bora, mano Vamos já se dirigir pra lá, né? O Detran aqui do lado mesmo Bom que a gente não precisa ficar se deslocando tanto, né, mano? Porque gasolina tá cara Deixa eu ver aqui Estou indo aí Fechou Vamos parar o Chevette aqui E ficar esperando, né, mano? Tchau, tchau, tchau Será que é ele ali, mano? Tá com o cara, hein? É ele E aí, mano? De boa? De boa, mano? Oxe, é tu, velho? Pera, não é o Clayton, não é? É o Clayton, porra Aí sim, nossa Quanto tempo, mano Pensei até que era outro cebolinha, mano Não tava... Pô Caraca, quanto tempo, mano Cê é louco Tu sumiu aí, porra E aí, o que que tu tem feito aí Nessas quebradas aí Nesses dias? Ah, mano Eu já aprontei muita coisa, velho Cê é louco Quer dizer que agora tu tá vendendo peça, é? É Sério Eu comprei até um Golf já Caralho, bonito o bicho, hein? É, pô Ele tá basicão, tá ligado? Só kit full Basicão Kit full, basicão Eu tenho um sapão, mano Da hora Só que o duro do sapão é manco, né, velho? É, um pouquinho Eu tinha um também Caralho, tá show o bicho, hein, velho? Mas aí, 10k mesmo, a turbina? 10k? Exato, velho Tem nenhum desconto, nenhum choro Não tem como, velho Tá belado, sabe? Nossa, velho É, foda Foda da hora, bicho, hein, mano Topzera, velho Ah, velho Tipo assim 10k é salgado, né, mano? Mas é fazer o quê, né? Bora pagar, hein? É, não posso fazer nada, mano Tá belado Qual que é teu pix? Ah, é Fatura, mano No cartãozinho aqui, ó Ah, aí sim Tu coloca o cartão aqui, ó Pera aí, chega aqui O cara tá chique, hein? Tá cheio dos negócios agora Um pouquinho Tem que ter É essencial, né, pô? É o certo Mais comodidade, né? Pra clientela E sim, sim Se quiser pagar 12 vezes e tal Pô, louco Paguei aqui já É pro motor de chevette? É, mano Vamos ver se a chocheira anda um pouco mais, né, velho Porque Esse carro tava parado na garagem há tempos, velho Você não acredita Você quer a .50? Qual que você quer? É a .50 mesmo Padrão Deixar o bicho brabo 2kg de pressão Quero ver explodir tudo Vai fudir E esse Golfão aqui Tá pra negócio, não? Vai, mano Tudo é conversado, né, velho Se quiser, eu vendo Rapaz Pior que eu não tenho nem noção De quanto que vale um trem desse, velho Ó Vou fazer um negócio barato pra tu É Sem conta, teu Cem reais? Oxe, agora Não, não, não Tá na mão aqui Cem mil, não Cem mil, pô Caraca, tu não se apega mesmo em nada, hein, mano Ah, eu não, velho Tanto de carro diferente que eu já te vi andando, velho Você é louco, filho Juntar dinheiro pega um negócio diferente também Eu tenho que parar com isso, mano Eu tô com altos carros, tá ligado? Eu tô com uma saveira Eu tô com o Golf Tô com o Chevette, mano Só que eu sou muito apegado, tá ligado? Aí eu fico trabalhando, trabalhando, trabalhando Junto dinheiro Vou lá e compro mais um Aí acaba que eu fico com um monte de carro, velho Sei, eu tenho três Eu tenho um Supra Tenho um Jetta 2.5 E esse Golf Rapaz Ou o Jetta é top também, hein, fi É, o Jetta é top O Jetta é da hora Tá aí na garagem Mano, pra te falar a real, velho Eu tenho total interesse de comprar esse carro Só que eu não tenho a grana, não, mano Eu tô com metade dela Mas aí, se eu vender algum carro meu Na verdade, acho que se eu vender a saveira e o Golf Acho que eu consigo, velho Vai, mano Será que tu tem as portas seguradas pra mim, não? Olha lá, eu seguro pra tudo, velho Seguro Acho que dá pra segurar Cara, esse carro tá da hora demais, velho Essa cor ficou insana, hein, velho Nada do game, velho Isso aqui é pra quê? Pra camuflar no asfalto, velho? De longe você nem vê, mano Nada, esse aqui você apaga o farol A polícia não te vê, louco Nossa, você é louco, velho Caraca Quer ver, ó Apagar o farol pra tu ver Aí, pra tu ver No escuro quase não dá pra ver, tá ligado? Nossa, top demais, mano Sinistro É, moleque Mas aí Isso aí nós conversamos depois E a turbinona, cadê? Tá na mala aí? Eu já peguei pra você aqui Deixa eu pegar aqui Top Deve ser pesada É mesmo? Nossa senhora, mano Pesadinha mesmo, hein? Pois é Pesadinha de qualidade, filho A gente tem que trabalhar A qualidade máxima aí Que tem no mercado Tá certo Fechou então, mano, velho Salvei teu contato aqui Mais tarde aí Eu vou voltar de contatar, velho Porque agora eu tô sem grana, viu, velho Sem grana e... Salvar-se o seu número aqui Senão eu esqueço Que é tu, velho Demorou Deixa eu esperar aqui Não, fechou então Tranquilo E trabalhar porque... Sustentar a família, né? Pois é Família de caos Pode crer Sai acelerando aí Que eu quero ver o bichão Caraca, moleque Sai até fogo, fi É, mano Pô Agora eu fiquei na vontade, hein, mano Esse Golf eu tô ligado Que ele anda bastante Que eu já trombei com uns na BR, mano Tava quase 200 por hora E ele passou como se eu tivesse parado Fih, eu acho que vai ser uma boa A gente comprar esse carro, hein, mano O que vocês acham? Não sei, né? Eu não sei Uma coisa de cada vez Vamos focar no que a gente veio, né, mano? Vamos colocar a turbina no chevette E vamos ver como é que ele fica, né, mano? Que eu tô ansioso pra saber Se vai fazer realmente alguma diferença Se ele passar de 200 Na descida Tamo no lucro, mano Porque o Golf nem disso passa Então... É Vamos na oficina ali Que é aqui do lado, né? Partiu Fala, paizão O que você manda? Queria instalar uma turbina no chevetão aí Minhas manhã? Deixa eu ver se os caras tem aqui Demorou Pai, você não acredita que o cara me cobrou 10 mil nessa turbina aí, né? Ah, é Que é o kit, né? Ele vem Turbina, cara do cão Vem os custos A parte de pressurização, coletor É o kit, né? Boto fé, boto fé Por isso foi caro Sim, sim Mano, que meteu o buzinão pro outro Queria perguntar Esse carro aqui tem foi o Tec? Tem não, mano Não, tranquilo Esse que você vai ter Curtiu, mano, véi? Bonitinho Parece uma geladeira da minha avó Aí tá instalado Ah, esse é só o ouro, véi Valeu mesmo Quanto que ficou aí? Dois Dois mil só? Só, só É, já pagou 10, né? No kit completo É, não Depois de pagar 10 no kit Eu tô achando tudo barato Agora, rapaz Confere pra mim os dois mil Fechou Valeu, meu cachorro É nóis, viu? Ó Já deu pra escutar o espirrinho, hein, mano Caraca, moleque Rolou um acidente grave aqui E é com o golfe que eu vou comprar, hein Só que na verdade parece que não foi ele que bateu, não, mano Rolou Que olha essa turbina É muito engraçado esse barulho, mano Agora o chevetinho tá a JDM, hein, mano É, fi E agora é o teste, né, mano Vamos subir a BR aqui Pegar voltando Pra ver quanto de velocidade que esse chevet vai atingir, mano Pra gente ver aí, né Se valeu a pena Fazer esse investimento aí da turbina Porque Vou te falar uma parada, mano Foi caro, véi Doze mil aí pra instalar o kit turbo, mano A gente tava com sessenta conto Tava até perto do 100k Mas agora a gente tá meio longe, né Vamos ter que Tentar se dar bem na venda dos carros aí Pra gente não Ficar na bad aí, né Na hora de comprar o golfão, mano Mas vou te falar Acho que eu vou ter que trampar ainda pra isso, mano Tava crente que Não ia precisar trampar nunca mais Sessenta mil na mão, mano A gente pensa umas paradas, né Diferenciadas, né, cara A gente quer curtir a vida, mano Ficar trabalhando só também não dá não Cê é louco E olha aí, ó Na subida Batendo um oito nove Um nove zero Mano Deixa eu te falar Até que tá andando bem O chevetão, mano Deu uma diferença boa Custava chegar nessas velocidades aí Ó Vai bater duzentos Que isso, moleque Mano Se bateu duzentos na subida Eu não quero nem ver na descida, mano Brincadeira Eu quero ver sim Vamos lançar Acelerar o bichão aí Ah lá É agora, mano Um oito dois Já viemos embalado Vamos entrar na descidona Foi Bora, meu filho Ó lá, ó Agora Tá bom, ué Dozentos e dezessete Top speed Bom demais, mano É, eu acho que disso não passa não Tomei uma multa aqui de dois mil Como se já não bastasse, né, mano Agora o kit turbo saiu por quatorze mil Qualidade Vamos fazer o seguinte, então Abasteceu o chevetão, né Que já começou a piscar ali, né Tá pensando que carro turbo não bebe? Essas puxadas aí, mano Combustível desce igual um funil no tanque Tá ligado, né? Beleza Por causa da multa Eu não tenho dinheiro Tá bom Deixa eu sacar uma grana ali Rapidão Boa tarde Boa tarde Aproveitar pra dar uma lavada no carro aqui, né, mano Estamos passando do lado do lava jato Então bora usar, né, mano Fechou Já deixa brilhando É, fi, agora nós temos dinheiro pra abastecer, né Agora não tem desculpa Aí, tanque cheio Duzentos e vinte e três aí Nós gastamos Tá bom, né, mano Agora é correr atrás desses cem mil aí, né, mano Fazer dinheiro pra pegar esse golfão Só bora E é isso aí, né, mano No próximo vídeo, então Vamos vender esses carros Pra juntar a grana do golfão E não se esqueça, né Se você ainda não me seguiu na Trovo Entra lá Cria uma conta Que eu vou estar te esperando no sabadão aí Às quatorze horas Fechou? É nóis, tamo junto Valeu, falou e fui Vejo você no próximo vídeo Tchau 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 Tchau